Boa noite a você, aos amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, é isso, neste momento o zagueiro Balbuena, que foi contratado do Libertado Paraguai, está respondendo a sua primeira pergunta, falando sobre a comparação dele com o Paraguai que esteve por aqui. Por que o Corinthians? Vamos acompanhar. Bom, a pergunta que me está fazendo, eu vou responder com uma só frase. Eu preferi jogar em Corinthians. Balbuena, aqui a sua esquerda, aqui, 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 aqui. Futebol brasileiro, o que representa para você profissionalmente atuar no futebol brasileiro? E como é que você está para a sua estreia, caso ela se confirme já para este final de semana contra a ferroviária? Bom, boa tarde. Sim, o futebol brasileiro é conhecido mundialmente e é um grande desafio para mim e para minha carreira. Sei que vengo a um dos mais grandes, não só do Brasil, mas do mundo. E isso significa um lindo desafio e sou consciente de que, bom, vim de uma grande instituição e estou realmente preparado, estou a ordem do treinador como para, quando quiser utilizarme, poder dar uma mão ao equipe e ajudar ao equipe também. Que você, tudo bem, Balbuena? Boa sorte para você. O que você espera, além do futebol aqui do Brasil, do Brasil? Você já conhecia o país, conhece bem, acha que vai se acostumar aqui? Porque isso também tem importância para o jogador, para o jogador dar certo no time. E eu queria que você explicasse aí o Tererê, isso é Tererê ou Chimarrão, o que é isso aí? Boa tarde. Bom, indudablemente, sei que é diferente o futebol brasileiro ao futebol paraguayo, onde eu estava jogando, onde eu estava acostumado a jogar. Obviamente, há uma grande diferença, mas sou consciente de que, com o trabalho que se está realizando com o treinador, com todos os menores, e, com os menores, rapidamente, vou poder adaptar-me ao grupo e, assim, me penetrar no que quer o corpo técnico, como para poder ajudar ao equipe também. E, bom, com respeito a o que me disse, o Tererê, o oficial de Paraguai, uma das costumas paraguaias, que nos identifica a nós, os paraguaios, e que sempre a onde vamos nos acompanhar também. Bom, boa tarde, muito obrigada. E, sim, sei que este é um equipe em composição, verdade, que vários jogadores saem do elenco do ano passado, que foi campeão, mas, se está mostrando, o equipe deu um início de ano bastante bom, que, acho que, há vários anos atrás, Corinthians não teve esse início, e isso fala muito bem também do treinador, e também dos jogadores que, desde o dia que eu cheguei, cada treinamento é ao 100%, e, bom, desde o primeiro dia que eu cheguei, me fizeram sentir como se fosse que já estava esse tempo aqui, e há muitas pessoas, muitas pessoas boas, como vocês dizem aqui, e isso me faz sentir muito bem, e confiado que, rapidamente, vou poder adaptar-me ao grupo e também ao esquema do equipe. Tá certo. Aí, portanto, Celso, a entrevista coletiva de apresentação do zagueiro paraguaio Balbuena, de uma forma resumida, ele disse que está satisfeito em jogar no futebol brasileiro, está à disposição do técnico Tite, caso ele queira ser aproveitado já na partida deste próximo domingo, contra a Ferroviária em Araraquara, e eu fico à sua disposição, daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a formação da equipe e sobre a possibilidade de novos reforços do Corinthians para a sequência da temporada. Vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Osma Garrafa acompanhou os trabalhos do Corinthians hoje. Boa noite, mais uma vez para você, Garrafa. É isso, Celso, estamos de volta aqui ao centro de treinamentos do Corinthians, o Corinthians que chegou esta madrugada do Chile e já realizou uma movimentação apenas com os reservas no gramado, se preparando para a partida do próximo domingo, 7h30 da noite, contra a Ferroviária, pela sequência do Campeonato Paulista. Pela movimentação de hoje, o Tite ainda não deu a formação que vai a campo, mas tudo indica que será uma equipe mesclada ou uma equipe diferente daquela que estreou na Copa Libertadores da América. O Corinthians que em jogos oficiais tem 100% de aproveitamento. São cinco vitórias, uma delas pela Copa Libertadores da América e outras quatro pelo Campeonato Estadual. Para a partida do próximo domingo, o Corinthians realiza o trabalho a pronto amanhã pela manhã aqui no CT e depois viaja para o interior do estado. O Balbuena foi apresentado, deve ser uma das novidades. Vale lembrar que Cleiton pode estar chegando, hein? Cleiton jogador do Figueirense na próxima semana, uma definição, Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras brigam pelo jogador. E outra preocupação é a renovação de contrato do Meia Luca. O jogador tem contrato por empréstimo até o final do Campeonato Paulista. Celso.